Boa tarde turminha do primeiro ano, espero que todo mundo esteja bem e hoje a nossa aula vai ser de escultura e o tema é o tema do folclore. O folclore é um tema super legal de se trabalhar, pois trabalha a magia das histórias, dos contos que a gente ouve do vovô, da vovó. Agora a gente escuta muitas delas, muitos desses contos, dessas lendas, através do computador, do celular, nos sites de vídeos, tá? Então a gente já tem essa cultura também na parte tecnológica, mas ela veio do boca a boca, das lendas, do acreditar, da magia. Lá fora a Disney fazia os contos de fada, nós temos os contos do folclore, né? As lendas. Então é nisso que a gente vai se inspirar para fazer a nossa escultura. A nossa escultura vai ser feita de papel crepom para fazer a toquinha do saci e a bermudinha. Isso pode ser papel vermelho, pode ser papel crepom, pode ser um papel que vocês pintem, uma folha sulfite que pinta de vermelho. Se não tiver nenhum papel vermelho em casa, tá bom? Não faz mal. Ou pode ser pintado diretamente no rolinho. Mas eu acho legal fazer em outro papel e colar no rolinho. O rolinho, vocês vão pegar um rolinho de papel higiênico que já tenha terminado no banheiro, que a mamãe terminou no banheiro e guardou, tá? Ou pedem para guardar. E façam essa atividade, pintem o rolinho todo de preto, depois façam o olhinho e a boquinha do saci com papel vermelho, tá? Isso pode ser papel crepom, guardanapo, um papel colorido, um papel vermelho, tá? Ou, se não tiver nada disso, peguem uma folha sulfite normal, pintem com tinta ou com lápis de vermelho e aí façam a bermudinha e o gorro do saci assim, tá bom? Espero que vocês gostem, se divirtam com essa atividade e boa aula!